Olá galera de Itamarandiba e toda a região, eu sou o Du, da Autoescola Itamarandiba Estamos aqui mais uma vez, 4 vezes consecutiva com o CNH Popular Trazendo benefício para Itamarandiba e toda a região Para provar para vocês que o CNH Popular e a Autoescola Itamarandiba Trabalha com serviço sério, com profissional que sou o Samanta Reis É a prova viva do CNH Popular Vou contar um pouquinho da minha história para vocês Fiz 18 anos, queria muito tirar minhas duas habilitações logo Então eu vim aqui na Autoescola Itamarandiba, para mim não tinha outra Eu tinha certeza que era aqui e dei sorte que quando eu cheguei aqui tinha CNH Popular Fiquei um pouquinho com dúvidas, tipo, o preço é muito bom, será que isso mesmo é verdade? Então, quando eu fiz, fiz a minha inscrição, confiança E aqui, já tenho a minha carteira A e B, aqui na Autoescola Itamarandiba Autoescola de confiança e o CNH Popular também é de confiança E esse ano é melhor ainda, porque é digital, você nem precisa ficar aqui Você não precisa pegar fila, você não precisa pegar nada Porque é muito concorrido, muito concorrido mesmo Porque as vagas são totalmente limitadas E é isso Então, venha para a Autoescola Itamarandiba Pareia de mim, costuma com nós, aqui não tem Lero Lero Agora vamos passar para o Ralf Ele vai mostrar para vocês como fazer a inscrição Não, não vamos pegar fila, não vai ter aglomeração nenhuma Você vai fazer a inscrição de casa Vamos lá, Ralf Olá pessoal, é isso mesmo Você aí de casa, no seu trabalho, até mesmo no churrasco Digita www.cnhpop.com.br Faça daí da sua casa A sua pré-inscrição é agora Até sexta-feira, para sábado pela manhã você conseguir fechar o seu contrato Aqui na Autoescola Itamarandiba Através do site do Programa CNH Popular Meus agradecimentos ao Du, à Samantha Reis E as vagas não são, ó, limitadas O Programa CNH Popular agora é digital E abre vagas para Itamarandiba Na Autoescola Itamarandiba Acesse o nosso portal www.cnhpopdigital.com.br Faça a sua pré-matrícula e receba todas as informações para conquistar a sua liberdade Matrículas online de 19 a 20 de dezembro ou enquanto durarem as vagas Faça parte do Universo Pop E aí E aí